1, 2, 3, 4 Tu não habitas em tendas Nem em tempos feitos por mãos Eterno, perfeito, princípio e fim Acima das religiões Não há nada no céu, na terra ou no mar Semelhante a Ti, Senhor Tua imagem está revelada em nós Expressão do Teu amor Incomparável, Senhor, Tu és Tua voz soa como um trovão E as nuvens são o pó dos Teus pés Incomparável, Senhor, Tu és Minha alma está apegada a Ti Senhor, incomparável é Tu não há vidas em perdas Vem em pedos feitos por mãos Só igreja Eterno, perfeito, princípio e fim Acima das religiões Não há nada no céu, na terra ou no mar Semelhante a Ti, Senhor Tua imagem está revelada em nós Expressão do Teu amor Incomparável, Senhor, Tu és Tua voz Tua voz soa como um trovão E as nuvens são o pó dos Teus pés Incomparável, Senhor, Tu és Incomparável, Senhor, Tu és Aleluia Aleluia